As nossas cidades, de facto, começam a ter um conjunto de alterações no uso que resultam de inúmeros fenómenos, mas essas lojas de sublinhos em particular que eu falei ontem, parecem ter suscitado algumas dúvidas, como se fosse apenas uma opinião a bolsa minha. Queria dizer que não é. Há exatamente um ano atrás, não foi ao dia, mas foi em setembro do ano passado, o então Ministro da Administração Interna entrou em contato comigo, com a Câmara Municipal do Porto, e disse que estava a ser feita uma investigação, salvo erro, no âmbito também da PGR, em Lisboa, para perceber porque é que subitamente havia uma proliferação dessas lojas na cidade. E pediu para nós fazermos um levantamento exaustivo, tanto quanto possível, e mapeamento dessas lojas. Em 47 artérias do centro da cidade, não podemos ir a todo lado, nem interessava, é mais no centro da cidade, havia 181 lojas dessas. Aquilo que era a preocupação, então, do Sr. Ministro, era que não lhe parecia haver uma relação direta entre aquilo que é as vendas potenciais dessas lojas e aquilo que é as rendas que essas lojas vão pagando, na medida em que se vão apropriando significativamente locais premium na cidade do Porto, o que não parece ser compaginável com o tipo de produtos que vendem. Nós também assinalamos ontem que temos uma outra preocupação relativamente aos estabelecimentos noturnos. Como temos o modelo de licenciamento zero, muitas vezes nós só sabemos que um determinado estabelecimento noturno abriu, apesar das nossas regras como a movida e dos comerciantes e dos empresários da noite estarem completamente alinhados connosco, depois dos espaços abrirem. E depois a seguir é quando os moradores se vêm reclamar que há ruído, que há barulho, que há isto e que há aquilo. Não é normal que os presentes de Câmara não possam ter relativamente à sua cidade, na regulação do comércio e das atividades económicas, qualquer capacidade de interferir para além daquilo que está no PDM. Ora, eu no PDM não posso dizer esta loja tem que ser isto. A minha preocupação tem que ser como é que subitamente a cidade, naquilo que é a sua articulação, naquilo que é a sua paisagem, porque o comércio na cidade do Porto tem muito a ver com a paisagem da cidade e as pessoas reclamam que a cidade está a ser adulterada nessa sua paisagem urbana. Ora, isto poderia suceder por aquilo, e já vamos falar na Latina, que sucede com as transformações que há nas cidades, transformações que decorrem de alterações no consumo. Isso são coisas imutáveis. Nós há uns anos atrás, na cidade do Porto, não havia água canalizada e havia aguadeiros que vinham vender água à nossa casa. Essa atividade acabou. Ficamos com muita pena, a minha bisavó tinha muita pena, mas acabam as alterações. Outra coisa é quando subitamente nos apercebemos que alguma coisa que é comércio, parece de facto não ser comércio e está a degradar a imagem que os portuenses têm de si próprios da sua própria cidade. Isso deve nos preocupar. O meu vereador, Ricardo Valente, responsável pelas atividades económicas, tem vindo a insistir junto do governo no sentido de acabarem com o licenciamento zero. Se acabarem com o licenciamento zero, nós poderemos, a partir daí, fazer um zonamento em que determinamos um estoque de lojas por artéria. Portanto, é possível criarmos regulamentos que permitam que a cidade, de alguma maneira, tenha uma intervenção naquilo que hoje parece ser uma coisa absolutamente aleatória. Hoje em dia, qualquer pessoa pode chegar ali, comprar aquela loja ou alugar aquela loja ali à frente e colocar uma atividade qualquer e pode determinar isso. E nós entendemos que é importante. Uma cidade é feita de um misto. É bom que na mesma rua vivem pessoas, que haja serviços. A cidade do quarto d'ora, no fundo, para buscarmos a imagem da presente Câmara de Paris, que haja um conjunto de atividades, que haja uma padaria, que haja uma lavandaria, que haja uma modista, tudo isto é importante. Se de repente há determinadas atividades que começam a tomar conta da cidade, essa é uma situação em que os municípios deviam ter uma palavra a dizer e esta é uma preocupação, não é apenas minha. E aí E aí E aí E aí E aí